Olá pessoal, de volta. Bom, a gente está falando aí dos meios de concretização dos direitos e garantias fundamentais ou como consta aí possivelmente no seu edital, institucionalização dos direitos e garantias fundamentais. Então, como a gente viu aí no primeiro bloco, o que significa isso? Significa aí o meio pelo qual o poder público, os órgãos estatais de uma forma geral estão aí concretizando as questões relativas aos direitos humanos. Então, eu conversei com você sobre o Ministério dos Direitos Humanos, sobre a secretaria, sobre a ouvidoria dos direitos humanos, que recebe as denúncias de possíveis violações, certo? Sobre os programas nacionais de proteção aos direitos humanos. E aí, para a gente encerrar esse tema, eu trago aqui para você dois órgãos, Defensoria Pública e Ministério Público, que muitas vezes a população não tem ciência, mas que são dois órgãos também que tem ali um grande poder de atuação na questão de proteção aos direitos, certo? Especialmente aí direitos humanos ou direitos e garantias fundamentais, certo? Qualquer violação que uma pessoa sofra em relação a estes direitos, tanto a Defensoria quanto o Ministério Público, eles têm funções ali importantes para atuar contra essas violações, certo? Então, por exemplo, na Constituição Federal, o artigo 127 traz a função do Ministério Público, aliás, a definição do Ministério Público. O Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e especialmente dos interesses sociais e individuais indisponíveis, que também são importantes aqui para nós. Então, dentro ali dos direitos, das garantias fundamentais, dos direitos humanos, o Ministério Público tem aqui essa função de atuação na tutela destes interesses aí individuais e sociais, certo? É muito importante aí a sua atuação. Então, um caso de tortura que venha à tona ou que se chegar uma denúncia aí à ouvidoria de um caso de uma pessoa vítima de tortura, o Ministério Público certamente será oficiado e informado dessa situação para que ele possa apurar essa denúncia, para que ele possa apurar ali a situação da vítima, quem foi o possível autor deste ato. Então, é um órgão de extrema importância. Assim como a Defensoria Pública, cuja função está lá no artigo 134 da Constituição Federal. E o que que fala o 134? A Defensoria Pública é uma instituição também permanente, assim como o Ministério Público, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos. de forma integral e gratuita aos necessitados, na forma da Constituição do artigo 5º, inciso 75 da Constituição Federal, certo? Ou melhor, 75 não, professora, 74 da Constituição Federal, certo? Então, a Defensoria Pública também tem este papel aí de extrema importância, porque ela vai tutelar ali, a princípio, os interesses das pessoas que não têm ali possibilidade de pagar um advogado, de arcar aí com as custas relativas aí ao profissional para tutelar dos seus direitos. Então, ah, quando uma pessoa necessita ali de um medicamento que o Estado precisa lhe fornecer e o Estado não fornece, não encontra lá no posto de saúde, o que a pessoa faz? Ela pode procurar a Defensoria Pública para que ingresse com uma ação contra o Estado em busca de fornecimento deste medicamento. Assim como, por exemplo, os pais que não conseguem ali uma vaga na escola ou na creche para o seu filho, ali nas proximidades de casa, eles não conseguem obter isso. E isso é o quê? É um direito e uma garantia fundamental? O direito à educação, ele é um direito fundamental. Se os pais não conseguem, o que eles fazem? Eles procuram pela Defensoria Pública que ajuíza uma ação competente lá, para quê? Para obrigar o Estado ou o município a disponibilizar uma vaga e matricular aquela criança na escola, certo? Então, a Defensoria Pública tem uma função importante, assim como o Ministério Público, na questão dos direitos, da concretização dos direitos e garantias fundamentais, certo? Então, como a gente viu, embora a gente pense que se trata aí que os direitos são muito abstratos, que eles estão lá na Constituição e eles nunca são cumpridos, até mesmo porque a gente vê jornal todo dia, infelizmente as violações de direitos são muitas, né? Mas o que a gente precisa saber, especialmente para a sua prova, é que existem órgãos aí criados com funções específicas de tutela dos direitos humanos, certo? Não podemos perder isso aí de vista, ok? Bom, então hoje eu vou ficando por aqui, desejo que você prossiga aí firme e forte nos seus estudos e não perca aí o foco da sua aprovação. Conte conosco aqui da Nova Concursos. Até outra hora.